A sua boca, sua drogada! Não se mete na minha vida, minha vida, meu jeito, seu modo, minha casa, cala a sua boca! Eu vou te pegar, sua roubada, eu não sou homossexual, não se promete na minha vida, sua roubada! Eu já te avisei, eu já te avisei, eu já te avisei do injusto, índice de beijão do cara, você matou o cara, você tava fumando maconha e vindo pra morrer! Eu tenho a prova, sua tacita, calma a sua boca! Vai ser na bala, você é homem, você é homem, ou você vai me matar, eu vou te desmatar, se eu, seu merda do caralho! Ou eu vou ter que te matar, ou você vai te desmatar, porque eu não sou homossexual, não! Tá te falando, meu negócio é na bala, qualquer hora você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, eu tô te falando, eu vou picar para você, eu virei da puta!